Eu fui pregar, quem tem promessa de Deus, descansa. Escute isso aqui. Eu estou lhe falando que se Deus prometeu que vai solucionar, fique tranquilo. Não, fique tranquilo em nome de Jesus Cristo. Pois, dobre a sua atenção aqui agora. Eu fui pregar em Juazeiro, botaram uma carreta assim na praça. Que fizeram de palanque. E eu fiquei alegre, mas uma alegria tremenda. E eu me esqueci que estava na terra de Padre Cis. Esqueci literalmente, eu creio que foi até de Deus. Terra que o povo não se converte, povo ruim. Rezo ruim no sentido de coração para o Evangelho. Aí eu comecei a bater em Padre Cis. Porque, está vendo aquela cidade lá, que em Juazeiro vê o crato de longe, as luzes. E eu estava lá naquela cidade, que o homem foi enterrado aqui. Três meses depois, o homem apareceu lá. De verdade, que levaram o corpo para lá, de mais lugar. Isso é indiscutível. E eu fiquei meio alegre e gritei. Ele andou por debaixo da terra, foi em Chão, onde é o Tartu? Fiquei alegre. E o povo botava a mão na cabeça. Meu Deus! E eu comecei a bater sem fêmea e sem dó. Daqui a pouco eu estou vendo a multidão abrindo o ala assim. Quem tem promessa de Deus? Descansa. Quem tem promessa de Deus? Eu? Eu não falei nada. Eu? Você está louco, amigo. Mas diz aí de boa. O que é isso? Não é aquela estátua lá? Que de boa. Eu não falei nada dele. Quando ele gritou, se tu és macho, repete. Aí doeu. Quando ele gritou, se tu és macho, repete. Eu disse, Deus, eu vou morrer, mas vou repetir. Vou morrer, mas vou repetir esse negócio aqui. Na hora que eu ia falar, foi a hora que eu me lembrei de uma promessa que Deus tinha me feito. Quando eu me lembrei da promessa, eu fiquei aozado demais. E a promessa não tinha se cumprido ainda. Eu disse, eu não morro. Esse miserável pode querer me matar, porque eu não morro. Eu não morro porque Deus me prometeu aquele negócio aí. E hoje eu não morro. Quem tem promessa de Deus? Descansa, não morre antes do tempo. A morte está proibida até de piscar o olho para você, enquanto todas as promessas de Deus não se cumprir na sua vida. Fique tranquilo e tranquila. Aleluia. Eu estou esquecendo a graça de Deus aqui. Glória a Deus. Escuta. Aí eu gritei, pois tu quer o que, rapaz? Repete, tu é macho. Eu digo, eu vou falar o que eu falei e mais uma meia dúzia que estava engasgada aqui. Eu vou largar agora. Sabe de uma? Tu és um caba bobo. O que é bobo? Segundo, Padre Cício se ressuscitasse com aquele guarda-chuva que ele andava na mão, ele ia dar uma cópia em você. Ia apanhar pior que pandeiro no samba. Que Padre Cício ia dizer para tu, tu está me adorando, infeliz. Eu não quero que você me adore. Ele ia dizer mais, eu nem católico sou mais. Ele ia dizer, porque você sabe que ele morreu como deputado, rapaz. O caba morreu como excluído, está aí, é católico, tu está adorando o caba aí? Ele morreu como político. Foi, amigo, foi. Sabia não? Agora, se tu és macho, atira. Atira que eu quero ver se tu és caba macho. O caba mordeu os lábios assim, pasturhando. Lá vai fogo, amigo. Quando? Eu apertei os lábios assim, eu apertei a cama. Eu vi o sangue descer. Ele mordendo os lábios e tremia a mão. Fiu. Bora. Eu sentia que ele estava apertando. Mas não saía nada. Aleluia. O dedo dele ficou estatualizado, ficou duro. E brincando ainda, viste dois piacos no cabra macho aqui. Pega esse caba e bota no canto. Quando ele tiver colégio de atirar, traz pra cá. E continuei pregando. Preguei, preguei, que foi uma alegria. Não é do apelo. O primeiro a vir à frente, não com a mão, mas com a arma erguida assim, foi ele chorando. E se entregou para Jesus de Nazaré. Depois veio outras almas, fugiu. E eu, com muito jeitinho, ele chorando e a mão dele ali estatualizada. E ele chorando, irmão. Irmão, eu queria atirar, mas a mão ficou dura aqui. Eu estou colocando aqui. Eu queria atirar, mas a mão ficou dura. Pensei que já está dura. Tá. Ele disse, tu vai me matar? Eu vou, não. Eu sou crente agora. Glória a Deus. Eu disse, Jesus, o homem não vai matar mais, não. Foga a mão do homem. Aí eu peguei a arma, identificamos ele, o sargento da polícia militar, nativa. E, tá bom, tua arma está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse, eu fui bom. Aí eu disse, eu fui bom, rapaz. Aí, quando terminou o trabalho, eu fiquei sentindo assim, do lado do pastor. Cansado. O pastor me abraçou assim. Velho, homem de Deus. Me abraçou assim. Eu disse, a Bíblia, meu filho, não faz isso mais, não. Me abraçou assim. Não faz, não, meu filho. Ô, meu filho, eu não aguento isso mais, não. Ele pegou o vidro e remédio assim, não pôs o palitófilo. Já tomei tudinho. Era o remédio controlado, coitado. Ele me abraçou e disse, meu filho, parabéns pela coragem, viu? Agora não faz isso mais, não. Agora conta para o teu pai aqui. Por que que tu fizesse isso? Tu desafiou esse homem, dizendo, ah, tire-o se tu é macho. A Bíblia, eu disse, vai morrer ele e eu, todo mundo. Eu conheci esse homem, a Bíblia. Foi um milagre, seminário, filho. E um velho chorando. Se eu conheci esse homem, você é mábio. Você é perverso. Você disse, pastor, quem tem promessa de Deus, morre antes da hora? Nós não. Quem tem promessa de Deus, deve descansar? Deve descansar. E que promessa Deus te fez para tu ficar ousado desse jeito? Se é que Jesus disse que eu não ia morrer enquanto eu não pregasse em Angola, eu lembrei que eu não tinha pregado em Angola. Hoje eu não falo mais não, irmão. Não falo porque agora ela já me viu. Hoje eu não falo mais. Agora eu falo mais. Agora eu falo mais. Agora eu falo mais. Agora eu falo mais.